Nossa, como eu gosto de ler histórias de conto de fadas. Essa é a história da Cinderela. Em um país distante, vivia uma menina. Ui, quem sou? E onde estou? Nossa, e por que estou tão suja? Cinderela, leva toda a roupa. Lavar a roupa, eu? E separa as lentilhas das ervilhas, enquanto estamos no baile do castelo. Não entendo nada. Lentilhas? Que ervilhas? O que tenho que fazer? Quem é a Cinderela? Ah, estou dormindo. Estou sonhando. Eu sou a Cinderela. Aí então tenho que lavar a roupa. Ainda bem que tem lavadora. Vou fechar e ligar a máquina. Então, o que mais tenho que fazer? Ah, fazer lentilha com ervilhas. Tenho que separar cada lentilha e cada ervilha. Ai, não é fácil ser Cinderela. Simula, e não se esqueça de lavar a louça suja. Nossa, as louças. Parece que aqui vivem porcos. Pensei que a Cinderela era uma princesa. Mas estou aqui. Estou limpando, lavando, esfregando. Uf, porco está chorando e lamentando da sua vida. Ah, quem é você? Sou a fada madrinha Pig. Eu venho para realizar três desejos seus. Oh, então o que eu quero é ter muitos doces. Doces? Então tá bom. Vou te dar doces. Um, dois e três. Ai, os doces. Que gostosos. Maravilha. Tenho outros desejos. Quero que tudo fique limpo, lavado e arrumado. Porque uma tia mal me disse que eu tenho que fazer tudo isso. Oh, esse desejo é um pouco melhor, Cinderela. Um, dois e três. Oh, os pratos estão limpos. A roupa está lavada. O que é isso? Ah, já sei. São as ervelhas e as lentilhas. Sim, Cinderela. Ainda falta um desejo. Ai, meu último desejo. O que eu vou pedir? Pense bem. Todos irão ao baile. Ah, o baile. Quero ir ao baile. Sim, sim. Eu sou a Cinderela. Precisaremos de uma abóbora. Um rato. E um pouco de mágica. Um, dois e três. Uau, cavalo. Igual nos contos de fadas. A abóbora virou uma carruagem. E o rato, um cavalo. Oh, alfa da madrinha Pig. Eu estou toda suja. Vou precisar de um vestido novo, não é? Claro. Um, dois e três. Um, dois e três. Uau, sou uma Cinderela de verdade. De vestido, de coroa. Mas eu continuo com o sapato sujo. Não se preocupe, Cinderela. Um, dois e três. E aqui estão os sapatos de cristal. Então, vou tirar os sapatos velhos e colocar os sapatos novos. Ficarão perfeitos. Vou dançar a noite toda. Vou levar meu ursinho de pelúcia. Pois se me canso, ou se o príncipe não estiver. Bom, eu vou indo, foda madrinha Pig. Pronto. Cinderela, não se esqueça. A meia-noite em ponto, você voltará a ser uma simples Cinderela. A carruagem, numa abóbora. E o cavalo, em um rato. Não vou esquecer. Hei, vai cavalo. Mais rápido. Ou não encontrarei o príncipe. Uau, que castelo. Você quer. Olha só. Um.. 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 F12.. Trânsbreheart.